O que é o meu fone fácil aí, velho? Basta isso? Obrigado. O que é o meu fone? O que é o meu fone? A CIDADE NO BRASIL 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 DROGAS A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL DA ESCOLA LITEOBAUDO Onde eu estive aí Quinta e sexta-feira Aí a convite da professora Pedagoga Marlene Também da professora E pedagoga Cláudia Aí da diretora A Maria A Maria das Dores Que é a diretora do colégio Todos os professores Todos os alunos Que puderam assistir Uma palestra nossa Aí pelo Núcleo Estadual De Prevenção De Contra as Drogas Do Paraná O NEPESD Que é o Núcleo Estadual De Prevenção sobre drogas, então eu coloco assim, núcleo estadual de prevenção sobre drogas do Paraná aonde eu estiver representando aí o nosso estado do Paraná em palestras aí, quatro palestras na quinta e quatro palestras a sexta-feira, muito obrigado a todos vocês aí de Maringá, esse povo bonito, aí também o Hotel Caioá que me acolheu um abraço aí ao Hotel Caioá da rodoviária de Maringá atendimento nota mil atendimento em tudo, meu irmão café da manhã, boa cama bom chuveiro, sabe pessoal, um bom atendimento simpatia, acolhimento aí no Hotel Caioá, aí de Maringá ao lado da rodoviária de Maringá, mas obrigado aí, viu pessoal, um abraço ao Everton também, Vlordaschi, sintonizado conosco, aquele abraço, o nosso carinho aí, viu Everton, e aí também tive aí durante a semana também no Colégio Sítio Cercado no Colégio Sítio Cercado, estivemos aí dando a palestra, que foi também na terça-feira, né, foi na terça-feira a palestra à noite, aí no Sítio Cercado e na quarta-feira estivemos no Instituto Curitiba Saúde, aí a convite também do nosso grande amigo Fábio Polatti, o Fábio Polatti fez um convite, aí também conversando aí com aí com a presidente aí do ICS, do Instituto Curitiba Saúde, aí da nossa senhora, a nossa amiga Pisato, aí que também que nos atendeu, que nos acolheu muito bem muito obrigado ao Instituto Curitiba Saúde, muito obrigado ao Colégio Inês, ao Inês Vicente, aí do Sítio Cercado aí que me fez o convite também o Eli, o nosso diretor aí do colégio um abraço a Isabel Cristina Ferreira, também sintonizada conosco, aquele abraço e aí participamos aí com a palestra de prevenção contra as drogas na escola, na família e no trabalho e aí foi muito bom, agradeço a acolhida aí do todo esse povo bonito do colégio do Colégio Inês Vicente aí do Sítio Cercado muito obrigado pelo carinho galera, aquele abraço e também aí no Instituto Curitiba Saúde também aquele abraço atendimento, acolhida meu irmão, nota mil viu um abraço ao Neymek também o nosso xadrezista aqui, é o grande é o grande jogador de xadrez aí também aprendi um pouco com ele junto com o nosso doutor Joaquim Graff né, doutor Hans Graff também aí, né Ney é isso aí o Ney que também é da Associação do Paraná e aí participamos em Maringá voltamos no sábado mas a missão não termina a missão já termina termina a missão do lado já começa a missão do outro lado então vamos passar aí por Jaguaraíva vamos passar aí por Barracão vamos passar aí por Uraí Cornélio Procópio aí Jacarezinho aí nas próximas semanas também representando o NEPESD o Núcleo Estadual de Prevenção sobre Drogas do Estado do Paraná um abraço ao meu secretário de Segurança Pública ao meu coronel ao meu coronel Marinho que é o nosso é o nosso secretário da Segurança Pública do Estado do Paraná e um abraço ao nosso governador Ratinho Júnior aquele abraço governador é o Juninho esse jovem sabe tudo também e aqui participando com vocês ao vivo fazendo aqui o grupo de Alto Mundo ajuda viu um abraço ao César Gonçalves aí também aí abraçando o nosso prefeito de Curitiba Rafael Greca de Macedo aquele abraço Rafael Eduardo Pimentel aquele abraço meu irmão porque se você é filho do Marcos Laveiro e que é meu amigo você também é meu amigo viu Eduardo é viu Eduardo Pimentel você também é meu amigo amigão de longa data aí aí com o nosso Marcos Laveiro tá bom meu irmão um abraço a todos vocês porque o programa aqui é gerado ao vivo somente pra você pra você e pra mais ninguém tá bom vamos aqui das 14 até 5 e meia da tarde com o programa Sobredade na Rede tá bom passei as informações pra você então entra pelo Facebook e vamos interagindo aí José faz o aviso do bingo da solidariedade da casa do servo sofredor no dia 25 de agosto tô fazendo aqui agora viu Everton alô pessoal que é o bingueiro aí o pessoal que gosta de bingo dia 25 de agosto dia do soldado tá bom a casa do servo sofredor vai fazer o bingo da solidariedade é pra ajudar a casa é pra ajudar o mosteiro é pra ajudar aquele pessoal que procura vaga social é pra botar mais comida na comunidade é material de limpeza né que as doações também são bem-vindas que o pessoal doa bastante ajuda bastante mas tá aí pessoal compareça no dia 25 de agosto o bingo da solidariedade é na casa do servo sofredor ali na rua La Salle 851 no sítio cercado ali no Pirinho tá bom? naquela curvinha ali quem vai descer lá pro sítio cercado bem na curva rua La Salle tá ali o mosteiro Monte Carmelo casa do servo sofredor aquele abraço aí meu abraço ao Frei Cleiton aquele abraço ao Frei Clênio aquele abraço aí ao Geraldino aí a Célia aí todo esse povo bonito aí da casa do servo sofredor o Júnior e o Everton aquele abraço o Everton pessoal Everton esse bingo vai ser aqui em Curitiba ou vai ser em Ilhota Santa Catarina? agora você me confundiu meu irmão é porque você é lá de Santa Catarina não é? ah peraí 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 ah esse bingo vamos passou a borrachinha aqui vamos passar a borracha então pessoal esse bingo da solidariedade da casa do servo sofredor que será no dia 25 de agosto 25 de agosto cai quando? cai, cai, cai dia 25 de agosto? que dia que cai? no domingo cai no domingo? é eu tô achando que vai ser lá Ilhota Santa Catarina né Everton? é então corrigindo aqui pessoal dia 25 de agosto o bingo da solidariedade vai ser na casa do servo sofredor no mosteiro da ressurreição Ilhota Santa Catarina em Ilhota Santa Catarina no dia 25 de agosto tá bom pessoal? aquele abraço a todos vocês vamos ligando pra cá vamos mandando mensagens vamos fazer a nossa corrente de oração a nossa corrente de cura e libertação de intercessão meu irmão vamos fazendo pessoal eu queria colocar pra vocês aqui tá vendo uma brincadeira de mau gosto? o bingo vai ser na paróquia Nossa Senhora da Conceição agora me piorou piorou mais ainda essa paróquia fica onde Everton? é Curitiba e é Santa Catarina? é eu queria saber agora pra saber passar direito aqui pro pessoal tá bom Everton? tá bom? a Marlene André também se utilizava conosco aquele abraço aqui é o nosso carinho Deus abençoe saúde e paz e aí pessoal eu queria saber aqui porque tá acontecendo uma coisa de mau gosto quando chega lá pra 5 e 15 5 e 10 entra dentro do meu programa umas figuras entra umas ah é Curitiba então Everton entra umas figuras em cima da minha imagem então tô vendo a minha oração do texto da misericórdia entra umas brincadeiras idiotas de umas imagens e fazendo é fazendo gozação com a gente sabe? então não ficou bem não não ficou então quando ele entra eu já desligo na hora e já limpo na hora pra que essa coisa não crie não crie perna e vá pra frente tá bom? então quem tá fazendo essa brincadeira de mau gosto por favor não faça hoje tá bom pessoal? porque é um momento de muita oração de intercessão é bem na hora do texto da misericórdia então isso aí não é coisa de Deus é coisa do encardilho tá? é coisa do capeta então se você é do outro lado meu irmão não venha importunar quem tá rezando por você pra você também ter sua liberdade pra você ter a sua libertação também tá bom meu irmão? Deus te abençoe saúde e paz um abraço Eduardo Jardim, o Du também centralizado conosco Everton vou reclamar aqui boa tarde então aqui o Everton dizendo o seguinte é em Curitiba o bingo da solidariedade bom pessoal corrigindo tudo apaga tudo começando do zero é em Curitiba o bingo da solidariedade da casa do servo sofredor no dia 25 de agosto que será na paróquia Nossa Senhora da Conceição na paróquia Nossa Senhora da Conceição aqui em Curitiba na rua Emílio Monteiro Soares 847 na Vila Fani é pertinho do mosteiro pessoal é a rua Emílio Monteiro Soares 847 Vila Fani tá dado o recado pessoal então anote na tua agenda dia 25 de agosto o bingo da solidariedade da casa do servo sofredor aí pra ajudar todas as suas unidades aí os seus mosteiros aí as casas também do passo 2 o segundo passo é o bingo da solidariedade venha compareça é na paróquia Nossa Senhora da Conceição é na paróquia Nossa Senhora da Conceição aí que fica na rua Emílio Monteiro Soares 847 Vila Fani tá dado o recado meu irmão obrigado Everton aquele abraço meu irmão um abraço Eduardo também sintonizado conosco aquele abraço viu meu irmão muito obrigado pelo carinho pela audiência também viu muito obrigado muito obrigado pelo carinho progresso de todos vocês aí tá bom eu quero falar aqui pra vocês pessoal do nosso apoio cultural que aí da ColorGas da UltraGas que é tudo azul com o botijão da UltraGas azul tá tendo uma olha uma campanha sensacional de prêmios é a MegaGas da UltraGas também aí na ColorGas se você você comprou botijão de gás você ganha uma cartelinha raspou achou ganhou vale desconto no P13 de 50 centavos de 1 real e de 2 reais e tem sorteio de uma churrasqueira gás por mês e aí a ColorGas desde 1995 atendendo toda a vizinhança da Zona Norte aí com a UltraGas o botijão azul da UltraGas na ColorGas aí do Bacaxiri na rua Nicarágua 1018 esquina é bem esquina aí Brasilio Zanon né bem esquina Casanon é a rua Nicarágua 1018 no Bacaxiri aí na Avenida Elasto Gertner discou o seu gás chegou 3257 5663 e pessoal aí você pega lá compre compre o botijão de gás P13 preencha o cupom e participe transmissão via Facebook sorteio dia 18 de novembro 6 de abril de 2020 9 de abril de 2020 concorra a um carro zero quilômetro 3 viagens para Porto Seguro 3 TVs 32 polegadas 3 smartphones 3 notebooks 12 fornos elétricos 12 cooktops é isso? 12 cook é isso 12 cooktops 12 micro-ondas e 12 cafeteiras parte dos valores arrecadados serão repassados para o Instituto contra o Câncer de Mama aí pessoal é a Mega Gás a promoção Mega Gás chegando o fim de ano tá aí Mega Gás com a Ultra Gás o ceríndro azul da Ultra Gás tá lá Color Gás do Bacaxiri discou seu gás chegou e não esqueça de pedir a cartela raspou ganha 50 centavos 1 real e 2 reais no desconto do teu botijão peça a cartela preencha o cupom e participe 32575663 32575663 é aqui do Bacaxiri galera bonito né é isso aí bonito bonito mesmo viu são 14 horas e 57 minutos não perca a hora não perca o busão sai da cama show depressão porque você tá ligado no programa é sobriedade na rede o programa da família via live via facebook também meu irmão um abraço aqui o Eduardo Silveira da Lázari também se utilizava conosco obrigado pelo carinho pela audiência a Ana Maria Marques também se utilizava conosco obrigado pelo carinho obrigado pela audiência Deus abençoe vamos de música porque a droga que hoje te dá prazer será tua dor amanhã a droga que hoje te dá prazer será tua dor amanhã ora ora que melhora tá pronto aí ora ora que melhora compadre Miguel Ângelo meu irmão anota aí a droga que hoje te dá prazer será a tua dor amanhã pode crer meu irmão não tem escapatória ora ora que melhora ora ora que melhora ora ora que melhora ora ora que melhora Hora, hora, hora que melhora Você tá feliz Hora, hora, hora que melhora Se você cometeu um erro e se perdeu Está arrependido e não sabe o que faz agora Hora, hora, hora que melhora Na sua vida um vício te leva ao pé Percebício Você não se liberta, se recolhe, sofre Chora, chora, hora, hora que melhora Mas se você tá com esse problema, mas você não tem Se você tem saúde, se pode ajudar alguém Perca as mãos pro céu e agradeça a Deus amém Hora, hora, hora que melhora 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 Se tudo deu errado, você tá desesperado Por uma solução, você chora, você implora Hora, hora, hora que melhora E se a sua fé muito pequena é Deus é o caminho pra mudar, essa é a hora Hora, hora, hora que melhora Encontre a confiança, se enche a diferença E acredite que Deus vai mudar a sua história Hora, hora, hora que melhora Você também, você não tem Se você tem saúde, você pode ajudar alguém? Vem, vem as mãos pro céu E agradeça a Deus, amém Hora, hora que melhora Hora, hora, hora que melhora Hora, hora que melhora Hora, hora, hora que melhora Hora, hora que melhora Hora, hora, hora que melhora Hora, hora que melhora Hora, hora, hora que melhora Bonito! Hora, hora que melhora Já estamos aí, a dona Iara de Foz do Iguaçu confirmando a sua audiência Boa tarde, irmão, sobrenade e paz Só por hoje, graças a Deus O Luiz Antônio Rodrigues também confirmando a sua audiência Aquele abraço, Luiz Antônio Rodrigues Também o Wagner de Ângeles O meu amigo Wagner de Ângeles também confirmando a audiência Aí da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB Ana Maria Marques, também já falei da Ana Maria Marques Do Eduardo Silveira da Lázari Também confirmando A Iara, aquele abraço, Iara É, aquele abraço aí pra vocês também, viu, meu irmão? Abraço aí, minha irmã A Iara Bilbrinque também tem a Pastoral da Sobriedade aí Foz do Iguaçu Daqui a pouco vamos passar o endereço aí A Pastoral da Sobriedade aí em Foz do Iguaçu Tunia, com Belo Horizonte Juiz de Fora, Espírito Santo Rodomópolis, Cuiabá, Manaus, Salvador É, também chegando pra nós aqui Cabo Frio, Rio de Janeiro, Paraná Interior do Paraná, Curitiba Região Metropolitana, Maranhão, Mato Grosso São Paulo, capital e interior Aquele abraço Abraço ao Luiz Abraço aí o Raul Imbilone O Show do Futebol Com Raul Imbilone Um abraço ao pessoal da FEPACT É a terceira, é a FEPACT Que tem também aí as vagas sociais Se você precisa de uma vaga social A central de vagas atende você Ligue para a FEPACT No telefone 4147 No telefone código operadora 4147 99-762-9717 Código operadora 4147-99-762-9717 Fala com a Suili Fala com a Suili Fala com a Luana É aí a FEPACT A central de vagas Para você Um abraço ao Pichão E vice-presidente da FEPACT E presidente da Comissão de Política Sobre Drogas da OAB Da Ordem dos Advogados do Brasil Um abraço ao nosso presidente Da FEPACT Da Federação Paranaense Das Comunidades Terapêuticas Frei Chico Aquele abraço Amanhã pessoal Dia 13 É dia 13 É o dia do economista É o meu dia Né meu irmão Amanhã é dia 13 O dia do economista Teremos um jantar aí à noite Aí em Santa Felicidade E durante o dia Na Boca Maldita Aí na Rua das Flores Teremos aí também O Corecão na rua Falando com a população A saber como fazer finanças A saber como fazer economia A saber aplicar o seu dinheirinho Que tá um pouco raro Mas dá pra aplicar um pouquinho É o Corecão Paraná Aí na Rua das Flores Ajudando você a partir de amanhã Dia 13 Dia do economista Presidente Magno Bittencourt É o presidente do Conselho Regional De Economia do Paraná O presidente do Sindicato dos Economistas Do Estado do Paraná Que também estamos juntos Nessa Nesse mutirão É o nosso O Disney Bega E o nosso vice-presidente Do Sindicato dos Economistas Do Paraná Que é o nosso Vitor É o Vitor Schaeffler É o Vitor É o nosso Vitor Schaeffler É o Vitor Tadeu, né? É o Vitor Tadeu Schaeffler Aí o nosso Vice-presidente Aí do Sindicato dos Economistas Do Paraná E o vice-presidente Do Conselho Regional De Economia É o nosso querido amigo Celso Bernardo Aquele abraço, meu irmão É aí fazendo parte também Aí do Conselho Regional De Economia Do Paraná E aí também, pessoal O Sindicom Está informando Para todos vocês Você que é economista Que está interessado Num plano de saúde O Sindicom Paraná Tem um convênio Com a Unimed É o melhor preço Para nossos associados Venha conhecer Ligue das 13 às 17 horas No telefone 3014-6031 3014-6031 Você economista Aluno Aposentado Que está na ativa Aí como economista Interessado num plano de saúde E fale com o Sindicom Paraná O Sindicato dos Economistas Do Estado do Paraná Convênio com a Unimed O melhor preço O melhor convênio Para nossos associados Do Sindicato dos Economistas Do Estado do Paraná Venha conhecer Fone Ligue agora Das 13 às 17 horas 3014-6031 Pega informação, meu irmão Você vai gostar 3014-6031 Sindicato forte Classe forte É aquele abraço A todos vocês São 15 horas e 6 minutos Não perca a hora Não perca o busão Sai da cama Show Depressão É, meu irmão Show depressão É, isso aí, né, meu irmão Não é isso aí? Ah, você quer corripita? Tá bom São 15 horas e 6 minutos Não perca a hora Não perca o busão Sai da cama Show Depressão Agora falei Falei firme agora, né, meu irmão? Olha aqui, pessoal Falei pra vocês Que tem os grupos De auto-muto-ajuda Então tá aqui, ó A central de vagas A central de vagas É o código operadora 41 Mais o código da cidade 47 99 762 97 17 41 47 99 97 29 97 17 É a central de vagas Pra você, paizão Você, mãe A paróquia São Benedito Está avisando que Toda quinta-feira Às 20 horas Tem o encontro de auto-muto-ajuda Da pastoral Da Sobriedade Na paróquia São Benedito Aí no Capão da Embuia Na rua Frederico Estádre Júnior 441 Fale com o Renato O telefone aí Pra atender você Na paróquia São Benedito Na quinta-feira 32 66 15 7 3 32 66 15 7 3 Tá bom, pessoal? E aí se quiser entrar também No e-mail Da Fepacte Pra você ver dessa vaga Anota aí Fepacte Com C mudo F Com F F de Fernando E de Ernesto P de Paulo A de Ana C de Carlos T de Tereza Fepacte Arroba gmail Ponto com Tá bom, pessoal? Também tá tendo Encontro de Alto Mudo Ajuda da Pastoral Da Sobredade Em Venceslau Brás Segunda-feira Às 19h Na paróquia do Perpétuo Socorro Santana do Italaré Na quarta-feira Às 19h Na paróquia Nossa Senhora de Santana Hoje, segunda-feira Às 19h30 Na paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida Em Mojiguassu, São Paulo Do nosso querido amigo Luiz De Boni Aí no Jardim Novo Centro Às 19h30 Na quarta-feira em Foz do Iguaçu É Nossa Indoneara Em Foz do Iguaçu Na quarta-feira Na Capela Santa Rita Aí no bairro de Três Lagoas Às 19h30 Na quarta-feira Em Foz do Iguaçu Na Capela Santa Rita Em Três Lagoas Às 19h30 A nossa querida Yara Aí Agente da Pastoral da Sobredade Tá aí pra acolher todos vocês Na paróquia do Divino Espírito Santo E Ribeirão do Pinhal Às 20h É na quarta-feira, viu? Na quarta-feira Na paróquia do Divino Espírito Santo E Ribeirão do Pinhal Às 20h Também na paróquia São Benedito Capão de Embuia Na quinta-feira Falar com o Renato Em Curitiba Para lá É aí que também tem, né? E também na quarta-feira Nós temos aí na paróquia do Portão Aí na paróquia São Jorge Aí do bairro Portão Na paróquia São Jorge É com o Gilmar Na quarta-feira Às 19h30 Na quarta-feira Na paróquia São Pedro E São Paulo Do Bacaxiri Aqui na Vila São João Na quarta-feira Às 20h Hoje é segunda-feira Na paróquia Santa Teresia De Lisinha Em Colombo Às 19h30 Aí com a Cida Com a Inês Aí com o Edmilson Aí está todo mundo pronto aí Para acolher você Hoje, segunda-feira Na paróquia Santa Teresinha De Lisinha Em Colombo Grupo de Auto-Muto-Ajuda Que atende a família Que sofre com as drogas Que a família é codependente E o seu dependente químico Porque em casa Não tem um só com a droga Tem mais quatro Que são os codependentes Então cinco Estão sofrendo com a droga E a Pastoral da Sobredade Nasceu Para atender todos vocês No grupo de Auto-Muto-Ajuda Tenha fé, confiança e perseverança Família Compareça Também aqui Na terça-feira Na paróquia São José Operário Na terça-feira Na paróquia São José Operário No Alto Boqueirão Na Francisco de Erosso A Igreja de Esquina É aí a São José Operário Procure a Simone Na terça-feira Às 19h30 Na quarta-feira No Tatuquara Na paróquia Santa Rita Na quarta-feira Na paróquia Santa Rita Do Tatuquara Fala lá com o Castilho 19h30 Também Esquecemos alguma não? Acho que não, né? Quarta-feira foi lá Tá ok Tá bom Tá dado o recado, né pessoal? Vou pegar um pouco de fôlego Vou pedir mais uma música Pro Hélito aí Hélito, mais uma música Aqui tá hoje 28 graus É, verãozão em Curitiba 28 graus Tá um clima Super gostoso Aí pra Trazer um programa gostoso Bonito pra todos vocês Jesus é o Senhor Glória para sempre A um eterno amor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Pastor Glória para sempre A um eterno amor Ele é o Rei Ele é o sumo sacerdote E lá na cruz Ele venceu a morte Com o seu sangue derramado Ele nos deu a vitória Glória para sempre Ao nome de Jesus Ao nome de Jesus O que é Ele O que é Ele É o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Glória para sempre Glória para sempre A um eterno amor Ele é o Rei Ele é o sumo sacerdote E lá na cruz Ele venceu a morte Com o seu sangue derramado Ele nos deu a vitória Glória para sempre Ao nome de Jesus O que é Ele O que é Ele O que é Ele É o Senhor O que é Ele O que é Ele O que é Ele É o Senhor O que é Ele O que é Ele É o Senhor O que é Ele O que é Ele É o Senhor O que é Ele Ele faz palestras Ele faz palestras aí Anima aniversários Tá bom pessoal Aí o palhaço Que venceu o craque O nosso gabezinho Aí de Francisco Beltrão Tá aí o telefone na tela Anota o telefone Faça o convite Que vale a pena Assistir a palestra Do gabezinho no palhaço O palhaço que venceu o craque Um abraço pessoal aí Do restaurante Murungava Aí de Guarapava Pertinho da Praça do Pedragem Aí lá bem aí Do trecho aí Da Como é que fala ali mesmo Ali do relógio É isso A serra ali do relógio Aí que vai pra Guarapava Tem o restaurante Murungava Tem aquele filé Na chapa Naquela chapa de pedra Que é uma delícia Meu irmão Tem também aí Tem a carne de porco Na panela Tem aqui o leitão No tacho E filé na pedra Leitão no tacho E filé na pedra Um abraço meu querido Aí amigo Giovanelli Giovanelli Aquele abraço meu irmão Vamos estar aí no dia 20 No dia 20 e dia 21 Vamos estar em Pudentópolis Vou dar uma chegada aí Pra saborear essa gostosa comida Aí do restaurante Murungava Aí pertinho da Praça do Pedágio Do relógio Um abraço também A todo esse pessoal aí De São José dos Pinhais O Kleber Que mandou pra nós Pastoral da sobriedade Dizendo Me ame quando eu menos mereço Pois é então Quando eu mais preciso Disse o nosso santo papa João Paulo II A glória é o mal E para o mal Não se dá trégua É É isso aí mesmo meu irmão Tá bom Um abraço Ao pessoal da associação Casa do Servo Sofredor Onde a nossa filosofia Ajudar quem quer se ajudar E se você vê as perdas e aflições Da dependência químico-alcoólica Se manifestar em sua família Trabalhe o amigo Saiba que existe solução Encaminha as pessoas Para a associação Casa do Servo Sofredor Que oferece a dignidade humana A saúde e a reintegração A sociedade Quem quer se ajudar Entre para contemplar E saia para evangelizar Um abraço Aí o Frei Clayton Aí um abraço Ao Frei Clayton Aí também Aí do mosteiro Monte Carmelo Você que quer ajudar Meu irmão Com comida Com alimentos Com material de higiene Material de limpeza Com roupa Roupa de cama Roupa pessoal Camisa Calça Cueca Meia E também Você quer fazer uma ajuda Com alimentos Então ligue agora aqui Que a Kombi vai buscar Aí na sua casa Na sua empresa A sua doação 3349-1681 3349-1681 3349-1681 E se você quer ajudar Financeiramente Meu irmão Também dá para ajudar Viu meu irmão É ali no Banco Itaú Agência 3822 Conta corrente 13 470 Dígito 0 Banco Itaú Agência 3822 Conta corrente 13 470 Dígito 0 Associação Casas do Servo Sofredor É aquele abraço Para todos vocês aí Viu pessoal Agradecendo aqui O apoio cultural Da farmácia São Domingos Da rede Maxi Farma Do Bacaxiri Fica perto Da Colorgaz Da Ultragaz Aí no Bacaxiri Fica bem em frente Do avião do Sindacta Na ir com estacionamento O próprio Aí na Avenida Erasto Gertene Tem aí a farmácia Mais antiga Do bairro Do Bacaxiri A mais barata É o melhor atendimento Rapidez no atendimento Rapidez na educação Meu irmão Rapidez no melhor preço É a farmácia São Domingos Da rede Maxi Farma Do Bacaxiri Que também é especialista Do Bacaxiri Do Bacaxiri Do Bacaxiri E aí o gás Né meu irmão Se o gás teu tá acabando Ligue agora pra Colorgaz Do Tijão Azul Da Ultragaz 24 horas no ar Discou o seu gás Chegou 3257 5663 Um abraço A Bel A Márcia A esse casal Da Só Amortecedores Aí da Zona Norte De Curitiba Pertinho da Paróquia Santa Cândida Chegou ali na rotatória Dobra à esquerda Que não é polaria 500 metros à direita Tá ali Só amortecedores Pneu carecou Só amortecedores Trocou Tá com o amortecedor cansado Só amortecedores Troca Reaperto no teu carro Troca de pastilha De freio Troca de disco De freio Aperta até Todo mundo aí Meu irmão É só amortecedores Até 13 horas No sábado Diz que agora Agenda o serviço Meu irmão Serviço com garantia Melhor preço Só amortecedores Aí no Santa Cândida 32561953 32561953 Um abraço Meu querido amigo Helio Van Da Meta Plotagem Da Vila Auer É a Meta Plotagem Que faz tudo Pro teu caminhão Pro teu carro Pro tua casa Quer plotar teu carro Meu irmão Fale com a Meta Com dois T's Meta Plotagem Da Vila Auer Fale ali com o Helio Meu irmão Um abraço A Luizão do Gás Do Solar Ultra Gás Tudo Azul Com o Luiz do Gás Do Solar 991528145 991528145 Viva cada dia Como se fosse o último Um dia Você acerta É Um abraço Um abraço Todo esse povo Do Colégio Teobaldo Miranda Aí também Um abraço Um abraço Legal com todos Vocês aí Um abraço Um abraço Um abraço Que fez o convite Um abraço A primitivo 3145 Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Delegado Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Amém. 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 São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, São Miguel, livrai-nos do mal. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, São Miguel, livrai-nos do mal. Amém. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, São Miguel, livrai-nos do mal. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, São Miguel, arcanjo, defendei-nos do mal. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, São Miguel, livrai-nos do mal. Drogas, pare de sofrer, procure ajuda. É, aquele abraço ao nosso presidente do Rotary Clube das Torres, o Luiz Alberto da Cruz, está ligado conosco. Obrigado pelo carinho, Luiz Alberto. Obrigado também a Adalto da Costa, nosso guarda municipal de Curitiba, também sintonizado conosco, obrigado pelo carinho. Um abraço ao Rogério Portugal Bacelar, o grande Bacelar. Aquele abraço, meu irmão. Também um abraço a minha querida amiga Joana Dark Gomes Vieira. O Valdir Silva, o americano, é esse? É, lá de Engenheiro Beltrão, vereador de Engenheiro Beltrão, que defende o quê? Defende a vida, defende a prevenção contra as drogas. Foi do PROED também, né, Valdir? O César Augusto Gazal, meu vizinho. Grande Augusto, aquele abraço. E também o nosso diretor aqui, o Cabeça Branca Luísio França. Boa tarde, um abraço. Um abraço a Luísio. Tem um showzão de rádio aqui no domingo, né? Aquele show da FM Nova Pinhais com Cabeça Branca, com a Luísio França. Um abraço a Luís De Boni. Está dizendo aqui Wellington. Boa tarde, Suavinski. Boa tarde, Wellington. Aquele abraço. É, grande Luís De Boni. Doutor Jacir Leal, nosso médico obstetra. É o nosso médico aí também que é ginecologista e palestrante, meu irmão. Palestrante de primeira grandeza. É o melhor palestrante que eu vi até hoje. É o doutor José Jacir Leal. Tem sete palestras, mas tem cada palestra que o casal chega lá bicudo e sai com o casamento, com o matrimônio arrumado para conviver. Porque ele fala muito bem sobre a família, sobre o matrimônio, sobre a vida, sobre a nossa vida, a vida dos filhos, sobre prevenção. Que é o nosso doutor Jacir Leal. Grande doutor Jacir Leal Júnior. Aquele abraço, meu irmão. Um abraço a Yara Vimbrim, que é de Foz do Iguaçu, ligada conosco. Hoje, segundo passo, reparar, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos nos conhecer. Você que está chegando pela primeira vez hoje, entre no Facebook e confirma ali. Põe teu nome lá, José Primeira Vez, tá bom? Então vai cantar muito para você aqui também, tá bom? Quero pedir para você que está chegando pela primeira vez. Então que se identifique para nós. Seja muito bem-vindo e, por favor, diga o seu nome. Porque hoje vamos vivenciar aqui nas ondas da FM Nova Pinhais o sete passo da nossa caminhada, o Reparar. Agora vamos parar um pouco com essa correria aí, né, meu irmão? Eu também tenho que me policiar porque o tempo é curto e urge muito rápido. A gente começa a atropelar as palavras também, né? A gente começa a falar muito ligeiro e se estafa rapidinho, não é? Se estressa rapidinho. Então vamos agora, eu convido a você a fechar os olhos. Vamos elevar o nosso coração a Deus para sentir sua força nos conduzindo para que possamos ter coragem de reparar todo o mal que fizemos enquanto estávamos na dependência química. Sobre a idade e paz, só por hoje, graças a Deus, invoquemos a Santíssima Trindade porque nós estamos aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos rezarmos o programa de vida nova. Senhor, admito-me a dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. Senhor, confio em ti. Ouve o meu clamor. Cura-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em tuas mãos. Espero em ti. Aceita-me. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para tua graça para a casa do Pai. Acolhe-me. Senhor, confesso meus pecados e publicamente peço teu perdão e o perdão dos meus irmãos absolve-me. Senhor, renasço no teu espírito para a sobriedade. O homem velho passou. Eis que sou uma criatura nova. Batiza-me. Senhor, reparo financeiro e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a reparar a minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, confesso que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos. Deus, instrui-me na tua palavra. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação. Seremos perseverantes nos teus ensinamentos. Dá-me a tua paz. Senhor, servindo a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos, através da pastoral da sobriedade. E, Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos do corpo e sangue de Jesus. Senhor, festejando os doze passos para a sobriedade cristã, Irmanados com todos, na mesma esperança, por uma vida sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor pelo nosso testemunho. Amém. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Um abraço ao Aloysio, um abraço ao Reinaldo Rocha da Fazendinha, um abraço a Edilenza de Domênico da Paróquia São Pedro e São Paulo, aqui do Bacaxiri. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, obrigado pela audiência, Deus abençoe. Reinaldo Rocha dizendo boa tarde, meu nobre amigo José Augusto Suavinski, uma abençoada semana de trabalho a você e toda a sua família e equipe de trabalho da Rádio Nova Pinhais. A Nova Pinhais, abraço de Reinaldo Rocha e família. Quero ver mais aqui, quero ver mais aqui, quer dizer abraço do Reinaldo Rocha e família do bairro Fazendinha, Curitiba, Paraná. Muito obrigado, Reinaldo. Aquele abraço aí, meu irmão. Muito obrigado. Um abraço a Edileuza também, aí que também está sintonizada conosco. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, viu? Deus os abençoe. Hoje o sétimo passo, reparar. Porque hoje estamos vivenciando o sétimo passo de um programa de vida da pastoral da Sobriedade ou Reparar. Vamos rezar três vezes? Eu sempre digo aqui, né, que é para entrar dentro da nossa caixola, vamos? Então vamos lá. Senhor, repara o financeiro e moralmente a quem eu prejudiquei, ajuda-me a resgatar a minha dignidade e a confiança dos meus, restaura-me. Senhor, repara o financeiro e moralmente a todos que eu prejudiquei, ajuda-me a resgatar a minha dignidade e a confiança dos meus, restaura-me. Vamos de música, né, então? E voltamos já já, hoje com o sétimo passo, reparar, da pastoral da sobriedade. Porque estamos aqui reunidos para vivenciar aqui nas ondas da FM Nova Pinhais, ao vivo, o passo de auto-mútuo ajuda aí da pastoral da sobriedade. Hoje com o sétimo passo, reparar. Um abraço a Neidinha Santos, comunicadora. Olá, Deus abençoe a você também, Neidinha Santos, comunicadora. Deus abençoe a nossa semana. Para você também, é aquele abraço. Aquele abraço a todos vocês aí também, viu? Muito bem, muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês aí também. Vamos de música. Pode abrir para mim daí, viu? Pode abrir para mim daí, viu? Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Sétimo passo, reparar. Tenho esperado este momento? Tenho esperado que viestes a mim? Tenho esperado que me fales? Tenho esperado que estivesses assim? Eu sei bem o que tem vivido? Sei também que tens chorado? Sei também que tens chorado? Eu sei bem o que tens sofrido? Pois permaneço ao teu lado. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Se a proinha é grande prova. Ninguém te ama como eu. 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 Eu sei bem o que me dizes, ainda que nada me fales, eu sei bem o que tem sentido. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido, eu te levo em meus braços. Porque sou o teu melhor amigo, porque ninguém te ama como eu. Venha para a Pastoral da Sobredade, para de sofrer, procure ajuda. Venha conhecer um grupo de auto-muto-ajuda, mãe e pai. Hoje tem um grupo na paróquia Santa Teresinha de Vizinho, em Colombo, às sete da noite, vai lá. É gratuito, não paga nada. A única cobrança que nós cobramos é você estar lá. Nós estamos lá esperando você de braços abertos. Venha na quarta-feira, aqui na paróquia São Pedro de São Paulo, do Bacaxiri. Na Vila São João, grupo de auto-muto-ajuda, que atende a família que sofre com drogas. Aí na Pastoral da Sobredade, estamos ali de braços abertos. É gratuito, não paga nada. Venha terça-feira, na paróquia São José Operário, do Alto Boqueirão. Verão, é gratuito, não paga nada. Venha quarta-feira, no portão, na paróquia São Jorge, não paga nada. Venha no bairro Tatuquara, na paróquia Santa Rita, na quarta-feira, às sete da noite, não paga nada. Venha segunda-feira, hoje, em Mogi Guaçu, na paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, não paga nada. Apareça, estamos esperando por você, porque Jesus te ama. Jesus te ama. Ninguém te ama como eu. Jesus te ama. Ninguém te ama como eu. Venha conhecer a Pastoral da Sobredade, aí o povo de Maringá, de Londrina, de Cascavel, de Campo Morão, Curitiba, região metropolitana, Pinhais, São José dos Pinhais. Aí, sexta-feira, na paróquia Nossa Senhora da Luz de Pinhais, na sexta-feira, na paróquia Nossa Senhora de Luz de Pinhais, às 19h30, está lá o grupo de alto-muto-ajuda. Na quarta-feira, na paróquia do Jardim Vezópolis, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, está lá o grupo esperando por você. São José dos Pinhais, hoje, amanhã. Na paróquia Monte Claro, está lá esperando por você. A pastoral foi criada gratuitamente para atender você. É a primeira porta para um familiar conhecer o que é uma comunidade terapêutica. Muitos pais me ligam toda semana, todos os dias. Hoje, foram mais três mães desesperadas, porque o filho pediu ajuda. O filho quer se internar. Nós vamos correndo atrás, em nome do Senhor, por uma vaga social, para cada entidade, cada comunidade terapêutica que faz ser trabalho abençoado de Deus, dando, abrindo esta vaga social para a família que sofre com as drogas. Eu só tenho que agradecer, agradecer, agradecer. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado por todas as comunidades terapêuticas do nosso grupo do WhatsApp, nos nossos grupos por aí fora que nos têm atendido. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe, que dê em dobro e que nunca falte. Porque a cada irmão que você atende, tenho certeza que mais um cantinho do céu está construído para você. Amém? E Senhor, repara o financeiro e moralmente a todos que eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar a minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Vamos ficar de pé para aclamar e ouvir o que Deus quer nos falar neste passo de hoje e reparar? Lembra quando você começou aqui, cada dia, cada segunda-feira, nós apresentamos aqui um passo da Pastoral da Sobriedade, dos 12 passos de um programa de Vida Nova, que são propostos pela Pastoral da Sobriedade? Lembra do primeiro passo que foi o admitir? É o passo da coragem? Lembra do segundo passo? É porque o admitir é onde nós iniciamos a caminhada, admitindo nossas dependências e chegamos no segundo passo, confiar, no terceiro passo, entregar, no quarto passo, arrepender-se, no quinto passo, confessar, e no encontro da segunda-feira passada, vivenciamos aqui o sexto passo, renascer, e hoje estamos reunidos aqui para vivermos, para vivenciarmos o sétimo passo, reparar, deste programa de Vida que nos liberta e que nos mostra uma nova maneira de viver. Vamos ficar em pé para aclamar e ouvir o que Deus quer nos falar neste passo de hoje e reparar? Hein? Bíblia aberta na mão é cura, é salvação, é cura, é salvação, é intercessão, é libertação e benção. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, versículo de 23 ao 26, dá-lhe a palavra certa na hora certa e do jeito certo. Dá-lhe a palavra certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa, dá-lhe a palavra certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. A palavra é como pedra, preciosa sim, quem sabe do amor cuida bem do que diz, a palavra é como brasa, queima até o fim, quem sabe o que diz a de ser mais feliz. Dá-lhe a palavra certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa, dá-lhe a palavra certa na hora certa e do jeito certo, dá-lhe a palavra certa na hora certa e do jeito certo. O Senhor está conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho em Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 5, versículos de 23 ao 26. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus. Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta, e aí se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí, diante do altar, e vá primeiro fazer as pazes com o seu irmão, depois volte para apresentar a oferta. Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele, enquanto estão a caminho do tribunal, senão o acusador entregará você ao juiz, o juiz o entregará ao guarda, e você irá para a prisão. Eu garanto, daí você não sairá, enquanto não pagar, até o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sempre falo aqui que no sétimo passo, reparar, é de Zaqueu, né? Zaqueu, cobrador de impostos, não foi? É Zaqueu, não é? Já preparamos essa bonita música depois aqui da nossa reflexão de fé. Hoje, no sétimo passo, eu reparar, reparar a todos que prejudiquei. Reparar a todos que prejudiquei. No programa de Vida Nova, já admiti minha dependência de vícios e pecados, e os males que eu causei. Estou confiando no Senhor, e a Ele já me entreguei. Já me arrependi e confessei os meus pecados, por isso comecei a renascer. Mas hoje, diante deste passo, reparar, meditando esta palavra, e ao me lembrar que meu irmão tem alguma coisa contra mim, devo deixar minha oferta no altar, e fazer as pazes com meu irmão. Como continuar a vivenciar este programa de Vida Nova, sem me deparar com as pessoas que eu prejudiquei? O Senhor exige que eu faça uma reparação. Até aqui, eu fiz uma caminhada individual, voltada para a minha conversão. Agora entendo, por que sozinho eu não consigo ser sóbrio? Preciso reparar os males que causei a mim mesmo, para readquirir a confiança da minha família, e a de todos que prejudiquei. Se roubei a dignidade, a confiança da família, dinheiro, bens materiais, eletrodomésticos, passeio 171, é preciso reparar, senão minha oferta, meu propósito de vida nova, não será aceito por Deus. Se alguém abriu algum processo contra mim, devo pagar segundo a lei. Se não cumprir a lei dos homens, como quero cumprir a lei de Deus, e viver em sobriedade? Agora tenho que reparar. Se não prestar contas para a sociedade, eu não estou pronto para viver a sobriedade. Reparar dói. O processo pode ser longo, dolorido, árduo, vai exigir muita oração, fé e perseverança, é sofrido, e vai exigir de mim verdadeira humildade, de quem está realmente se convertendo, de quem realmente está se convertendo, e procurando uma nova vida. Amém? Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus, e só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz. Estamos chegando na nossa oração espontânea, e logo após a música de Ezaquiel, estou convidando a você, porque estamos convidados a vivenciar ou reparar, e vamos apresentar ao Pai, mediante seu Filho Jesus Cristo, as nossas preces, e após cada prece, vamos responder, Senhor, escutai a nossa prece, e dai-nos a sobriedade, as intenções estão livres, prepare a sua oração espontânea. Como Ezaquiel, quero subir, como Ezaquiel, quero subir. o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti, e chamar a sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. Sara todas as feridas. Ensina-me a ter santidade. Para amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, Senhor. Faz um milagre em mim, Senhor. Faz um milagre em mim, Senhor. Faz um milagre neste irmão, nesta irmã que está chorando agora, Senhor amado. Faz um milagre neste pai, nesta mãe que está aflita com o seu filho nas drogas, Senhor. Faz esse milagre agora, nesta família, Senhor amado. Como Ezaquiel, quero subir, o mais alto que eu puder só para te ver olhar para ti e chamar sua atenção e chamar a tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir, Senhor. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com as minhas estruturas. Sará todas as feridas. Recuperai a saúde. O restabelecimento do nosso irmão Everaldo Eliseu Barcelo, Senhor amado. Recuperai, Senhor amado. A família, nós vos pedimos, Senhor amado, com muita fé e devoção, Senhor. Faz um milagre em mim. Faz um milagre na vida do Everaldo. Faz uma... Faz, Senhor amado, uma vida do Everaldo Eliseu Barcelos, Senhor. Faz, faz, faz esse milagre na vida do Everaldo Eliseu Barcelos que recupera a sua saúde, Senhor amado. Ensina-nos a ter santidade. Quero amar somente a ti, Senhor. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, Senhor. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com as minhas estruturas. E faz um milagre em mim. Sara todas as minhas feridas. Meu Senhor e meu Deus, Jesus amado. Entra na minha vida. Entra na minha casa. Mexe com as minhas estruturas. Minha. Entra na minha vida. Mexe com as minhas estruturas. Sara todas as feridas. me ensina a ter santidade, Senhor. Porque sabemos que Deus ouve o nosso clamor. E a sua misericórdia é infinita. Ele acolhe e atende as nossas orações. Ele acolhe e atende as nossas orações. Faz um milagre em mim. A oração espontânea está aberta. Quem me inscreva, por favor. Pode escrever aqui no Facebook. Que eu vou ler aqui. Pode escrever no Facebook. Aqui a live está aberta. Eu vou lendo aqui, viu? Um abraço aí a todo o pessoal do Jardim Centauro do Uberaba. A Dona Virgínia. A Jô. Aí o Fabiano. Aí também a Elaine. Aí também sintonizado conosco. O Rafael. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. E todos vocês aí, viu? Saúde e paz, viu? Deus te abençoe. Um abraço a Arlene Silveira. Também está chegando agora. Aquele abraço. Deus te abençoe. Saúde e paz. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. É a nossa audiência que hoje está batendo o recorde. A nossa audiência hoje está batendo o recorde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A oração espontânea. Que temos aqui o nosso livro. Conectados com Deus. Porque todo dia é dia de conversar com ele. Hoje, dia 12 de agosto. Hoje, dia de agosto. Um dia depois do dia dos pais. Como é que foi o dia dos pais ontem? Como é que foi o dia dos pais ontem na sua casa e no seu trabalho? Como é que foi o dia dos pais ontem? Conta um pouquinho pra nós também na hora do testemunho. Porque são 16 horas e 2 minutos. Não perca a hora. Não perca a busão. Sai da cama. Show depressão. 12 de agosto. O que que tem aqui pra falar pra nós hoje em 12? 12 de agosto, hein? 12 de agosto. Conectados com Deus. Tá aqui, ó. Conectados com Deus. Todo dia é dia de conversar com ele. 12 de agosto. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Tá lá em Coríntios capítulo 3, versículo 18. E o título diz o seguinte, Espelhos do Filho. Espelhos do Filho. Como a lua funciona? Ela não é capaz de gerar luz. Sem o sol, a lua não é mais que uma rocha extremamente escura e marcada com crateras. Mas quando está no devido lugar, a lua brilha intensamente. Aquele monte de poeira vira fonte de inspiração e de romance. A luz reflete a luz maior que recebe. O que aconteceria se aceitássemos nossa posição como espelhos do Filho? Tal mudança seria enorme. Desde que Deus nos fez, vivemos fazendo exigências e batendo o pé. Pois não nascemos todos focados no egoísmo? Hein? Nós não nascemos todos focados no egoísmo? Quero uma namorada que me faça feliz e amigos que sempre pergunte minha opinião? Quero um guarda-roupa que esteja à minha altura? Jogos de videogame que me divirtam e uma família que me sirva? Como conseguimos nos livrar desse egoísmo? Como conseguimos nos livrar desse egoísmo? Passamos do foco em nós mesmos para o foco em Deus quando pensamos nele. Quando falamos sobre ele. Quando seguimos o conselho do apóstolo Paulo. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Coríntios capítulo 3 versículo 18. A luz de Deus nos transforma. Mais uma coisa, meu irmão, minha irmã. Espelho, espelho meu. Quem é o mais valioso de todos? Acredita ou não? Não sou eu nem você. É ele. O Deus único. Ele é o sol da nossa lua. Nosso trabalho consiste apenas em nos colocarmos em posição para refletir o brilho divino. Amém. É. Sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. Está aqui, ó. Conectados com Deus. Porque todo dia é dia de conversar com ele. Amém? Ó, meu bom Jesus, eu te louvo e te peço. Acolhei essa mãe, esse pai que me ligou durante a semana e que me ligou hoje. Para que ela consiga o internamento do seu filho, o internamento da sua filha numa vaga social, Senhor amado. Mas que ele, entrando nesta comunidade terapêutica, persevere em tua palavra, Senhor amado. Para que fique lá os nove meses em oração, trabalho e disciplina, reorganizando a sua vida e se preparando para uma vida nova, totalmente convertido e restaurado e procurando não recair mais. Nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Ó, meu bom Jesus, eu te louvo e te peço. Abençoai e protegei a todas as nossas famílias. Protegei-nos da recaída. Protegei-nos para que tenhamos uma vida de fé, de oração, de confiança e partilha. Que tenhamos uma vida de caridade, de uma vida de cuidado ao próximo nosso irmão, Senhor amado. Como o Senhor nos disse, o nosso, o espelho, o espelho nosso, o espelho teu, o nosso espelho, a nossa imagem e semelhança de Deus. Para que possamos ter a coragem de falar a verdade a quem precisa, de falar o que tem que ser feito num trabalho para colher este irmão doente, essa irmã doente, Senhor amado. Nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Temos a certeza que Deus ouve o nosso clamor e na sua misericórdia infinita Ele acolhe e atende as nossas orações. E firmes nessa convicção, vamos continuar a nossa reunião nos preparando para o momento de partilha. A partilha de hoje lá na tua paróquia, na tua igreja, quando o pai chega lá, o pai, a mãe e a filha, olha, os três não vão para a mesma sala, vai o pai em uma sala, a mãe na outra sala e a filha na outra sala. E lá na sala tem um coordenador, é o que vai falar pouco e ouvir bastante. Lá tem no máximo dez pessoas, lá você vai ter quatro minutos para dizer o seu nome e por que você está lá. E depois que você falou, que você abriu o seu coração, porque em casa quase mais ninguém te ouve, né? Mas lá ninguém vai te interromper, você vai poder falar, desabafar. E depois que você desabafou nessa partilha, o coordenador vai olhar para você, hoje no sétimo passo reparado no segundo ciclo do livro amarelo, ele vai olhar para você e vai fazer a seguinte pergunta de partilha. O que você já reparou até hoje? O que você já reparou até hoje? Então eu pergunto agora para os meus queridos e amados ouvintes. O que você já reparou até hoje? Anotou? O que você já reparou até hoje? Responda para o teu íntimo. Responda para você. Se tiver alguém do teu lado, faça a pergunta para ele do lado aí. Faça a pergunta aí, Camila, para a Isadora aí do departamento. O que você já reparou até hoje? Depois que a Isadora responder, pergunte a Isadora para a Camila. O que você já reparou até hoje? Pergunta aí para o Robson. Pergunta aí. É. O que você já reparou até hoje? Hein, Luiz de Boni? O que você já reparou até hoje? Hein, Arlene? O que você já reparou até hoje? Hein, André? O que você já reparou até hoje? O que você já reparou até hoje? O que você já reparou até hoje? Quantas ofensas? Quantas ofensas? Hein? O que você já reparou até hoje? É o nosso grupo de partilha de hoje. Aí depois que você partilhou, nós voltamos para o grupo lá. E lá no grupo daí tem o testemunho de vida. Então a gente vai querer ouvir alguém para falar do testemunho de vida. Porque o teu testemunho de vida será o remédio para muitas pessoas que estarão ali para ouvir você. E daí nós falamos assim. Sinta-se à vontade para dar este passo. Lembre-se que aquilo que você traz no teu coração pode ser o remédio para ajudar o irmão que está aí do teu lado. Venha. Apresente-se. Fale de você. E de como foi para você reparar. E aceitar este programa de vida nova. Sobredade e paz só por hoje graças a Deus. Chegamos agora no momento do seu testemunho. Que já fizemos a oração espontânea. Já passamos pelo grupo de partilha. E já estamos chegando para o nosso terço da misericórdia. Tem alguém com testemunho de vida aí? Toca uma música para nós aí, Wery. Faz favor. Para prepararmos aí para alguém que tem um testemunho de vida. Estou aguardando você aí. Quero ver se tem mais alguém aqui no Facebook, na live aqui. Não tem ninguém. Hoje o povo está preguiçoso aqui, hein? Sabe o que eu falei que estamos liderando hoje a audiência? O pessoal falou de mandar aí, hein? Hã? Quero ver vocês aí. Vamos lá. Vamos de música? E voltamos com a oração da sobredade, compromisso e benção final. E vamos para o terço da misericórdia. Em seguida, a novena da piedade, redentora de Cristo, compadre João Ciconella. A novena de cura e libertação. Aumenta o som, velho. Noites traiçoeiras. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Ele vai ajudar você com o evangelho de hoje. Deus te trouxe aqui para aliviar. os seus sofrimentos, as suas angústias. É ele o autor da fé? Do princípio ao fim. em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras? Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Pode crer, meu irmão. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Se ainda vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Pode crer, meu irmão. É, pode crer. Tá bom? Cadê o testemunho de vida? Cadê o testemunho? Quero ouvir você. O mundo não tem mais tempo pra falar, né? É uma correria só. Se ainda tiver noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus, tenha certeza disso, te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Como é bonito um sorriso no rosto, né? Como é bonito um sorriso. Seja qual for o teu problema, fale com Deus. Ele vai ajudar você. Após a dor, vem alegria. Após a dor, vem alegria. Porque Deus é amor. Que não te deixará sofrer. Um abraço, Jacaré. Deus te trouxe aqui, nas ondas da FM Nova Pinhais. Aqui no Sétimo Passo Reparar. Num programa de voluntariado. Pra te trazer sorriso. Pra te trazer a fé em nome de Jesus. Conhecer o nosso Sétimo Passo Reparar da Pastoral da Sobriedade. E nesses todos os seus momentos. E se ainda vier noites traiçoeiras. Tem aí que nasceu pra atender você a Pastoral da Sobriedade? Se a cruz for pesada, meu irmão. Jesus disse, vinde a mim, que eu vos aliviarei. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Tenha certeza disso. Deus te quer sorrindo. Tenha certeza disso. Deus te quer sorrindo. Se ainda vier noites traiçoeiras. E se a cruz pesada for. Cristo estará contigo. Tenha certeza disso, meu irmão, minha irmã. Viu, família? O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer te ver sorrindo. Mas Deus te quer te ver sorrindo. Amém? Oração da Sobriedade. Senhor, admito minha dependência. Sei que minha libertação não será imediata. Dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em ti. Confio em ti. Entrego minha vida em tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados. Para renascer no teu espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei. Quero reparar os males que causei. Professar a fé. Orar e vigiar. Para não cair em tentação. Servir gratuitamente. Para fazer dos excluídos os preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena. Sem males e sem drogas. Festejar cada dia de sobriedade. Só por hoje. Graças a Deus. Amém? Piedade Redentora de Cristo. Dai-nos a sobriedade. Dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo. Piedade Redentora de Cristo. Dai-nos a sobriedade. Rezemos com fé e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos rezar a nossa mãezinha que será nossa intercessora também. Ave Maria. Cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Dizendo-os glória ao Pai. Ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. 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 na grande rádio FM Nova Pinhais, que o Aloysio France, diretoria, aí que nos acolheu, muito obrigado pelo carinho, aí com o Esquiba, aí o Wellington, toda diretoria que nos acolheu para que possamos fazer aqui na segunda-feira, a segunda-feira que é o dia do perdão, a segunda-feira que é o dia do arrependimento, a segunda-feira que é o dia da vergonha, porque domingo você aprontou tudo e hoje segunda-feira é o dia da ressaca, é por isso que a Pastoral da Sobriedade começa às 14 horas, aqui na segunda-feira, para apagar esse teu arrependimento, para que você não faça mais, para que não passe mais vergonha, para que não passe mais descaso, mas que seja respeitado em nome de Jesus. Está aqui o programa da Pastoral da Sobriedade na 98.3, na melhor sintonia de Pinhais, a FM Nova Pinhais, aqui o programa Sobriedade na Rede, que daqui a pouco já vai estar disponível no YouTube para todos vocês, mas agradeço o carinho de cada um de vocês, meu muito obrigado, Deus os abençoe. Fala para cada um que toda segunda-feira, que faça chuva ou faça sol, tem o programa da Pastoral da Sobriedade, o Sobriedade na Rede, o programa da família, o programa de todos vocês. Um abraço a Eliane Marchiori Franco, aí também aí do Tatuquara, aí da Zona Sul de Curitiba, aquele abraço, aí que também tem o Instituto Eliane, tem o Instituto aí que fizeram um trabalho bonito semana passada, um trabalho de prevenção de cidadania e civismo. Muito obrigado, um abraço ao Paulo aí, um abraço ao Ascioli, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil que se fez presente aí também com o Instituto aí com a Eliane, fazendo as palestras muito bonitas aí na Zona Sul, aí na SIC, aí na Zona Sul de Curitiba, perto do regional da Prefeitura Municipal de Curitiba, aí do Tatuquara. Muito obrigado pelo carinho de todos. Deus os abençoe, saúde e paz. Fique agora com o Terço da Misericórdia e vamos colocar aqui pela recuperação, pela saúde do Everaldo Eliseu Barcelos, aí da cidade de Palmeira que pediu também, aqui a família pediu, aqui as intenções, as orações, pelo seu pronto ressabelecimento aí que está no leito do hospital, não? Vamos pedir a Deus então que interceda por cada um de nós, que interceda junto ao seu Everaldo Eliseu Barcelos, também pela sua recuperação e saúde e a todos que nesse momento também estão pedindo que Deus os recupere a esse dependente químico, a esse pai aflito, a essa mãe aflita, para que Deus ampare, para que Deus proteja. Coloquemos a nossa corrente de fé e confiança no Terço da Misericórdia, direto do Santuário da Divina Misericórdia, aí no bairro Umbarado, Pinheirinho, para todo o Brasil. Agora, no programa SOS, Sim, tá bom! Misericórdia! Momento da Divina Misericórdia, diretamente do Santuário da Divina Misericórdia em Curitiba. Diz que Jesus, a Santa Faustina, fala o mundo da minha misericórdia, que toda a humanidade conheça a minha insondável misericórdia. Misericórdia! 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 Nosso Senhor Jesus Cristo, em sua infinita misericórdia, concedeu-nos, através de Santa Faustina, a graça desta vinda oração do Terço da Misericórdia. Diz-se Jesus, as almas que rezarem este Terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e de modo particular na hora da morte. A Santa Faustina, disse Jesus, minha filha, exorta as almas a rezarem este Terço que te lhe dá. Pela recitação deste Terço, a grata me dá tudo o que lhe peça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em perdação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Pai, Tudo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão 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 Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, a alma e a dignidade de vossa diretíssima filha, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso Dientíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expressão dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso Dientíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expressão dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Santo, Deus forte, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Música ou não volta? Hã? É uma música, né? É, falta pra mim. Amém... Amém. 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 Um abraço aqui também ao Eric Aumenta A Santa Catarina do Mosteiro da Ressurreição Muito obrigado pelo carinho, pela audiência Um abraço ao Everton Um abraço ao Fábio A todo esse pessoal aí que estão coordenando Que estão aí atendendo Aí nossos irmãos dependentes químicos Que estão em recuperação Aí no Mosteiro da Ressurreição De Ilhosta, Santa Catarina Da Casa do Servo Sofredor Muito obrigado Eric, Deus abençoe Saúde e paz, abraço a todos aí Logo após a música A Novena da Piedade Redentora de Cristo Coloque aí também os pertences do teu filho Da tua família O que precisando pra colocar aí Tá bom pessoal? Pra poder fazer uma pronta Um pronto restabelecimento Não é isso Everton? Aí o Eric tá aí Estão sintonizados Em Ilhota, Santa Catarina Estou com saudades de vocês aí Preciso passar um sábado aí Ficar uns dois, três dias com vocês aí Também no Mosteiro da Ressurreição É muito bom estar aí com vocês Tá bom? Um abraço a todos aí Que estão em recuperação também Deus os abençoe Saúde e paz Então coloca suas intenções Aí vamos rezar com fé e confiança Logo após a música A Novena da Piedade Redentora de Cristo Com o Padre João Seconello Direto da Comunidade Terapêutica Piedade Redentora de Cristo De Campina Grande do Sul Aí para todo o Brasil e o mundo Pela Rede Mundial de Comunicação Aí a Novena da Piedade Redentora de Cristo A Novena de Cura e Libertação A Novena da Piedade Redentora de Cristo A Novena da Piedade Redentora de Cristo A Novena da Piedade Redentora de Cristo Aham Qualquer de repente Que nenhuma família comece com a falta de amor Que começa e termina, né? Seja um para o outro de corpo e de mente E que nada do mundo separe o casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no mar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem um horizonte Que eles vivam do ontem, do hoje Em função do depois Que a família Comece e termine e sabendo aonde vai Carregue nos ombros A graça de um pai Que a mulher seja um féu de ternura Aconchego e calor E os filhos Que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Um abraço ao Lucas Dalprá e do Conselho Tutelar da Zona Norte de Curitiba É paisão, né? Paisão fresco, né, Lucas Dalprá? Deus te abençoe Saúde e paz, meu irmão Sem pedir e sem dar o seu perdão Que as crianças aprendam no colo da vida O sentido da vida Que a família celebre Que marido e mulher não se traiam Nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor Que os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Mês de agosto é o mês da família Que já um céu de ternura Aconchego e calor E que os filhos E que os filhos conheçam a força A força que brota do amor Mês de agosto, mês das famílias Abençoa, Senhor, esta família Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias Amém Abençoa, Senhor, a minha também Que lindo, hein? Mês de agosto é o mês da família É A Senhor A minha também É Tem muitas palestras aí pra fazer no mês de agosto Tive agora a Santa Ediviria semana passada no Caio Bá, né? Aí no domingo o Retiro das Famílias Uma palestra muito bonita que foi feita lá Temos aí na próxima semana, na outra semana Também aí em Colombo, né? O Retiro de Casais, o Retiro da Família Onde vou falar do amor de Deus em minha vida Do amor de Deus em minha vida O amor de Deus em nossas famílias, tá bom? Vamos estar aí com a irmã Maria Inês, né? Aí com a Cida Aí com o pessoal da Pastoral da Sobriedade de Colombo Vamos participar no domingo do Retiro de Casais Aí então Agora aí também estaremos chegando aí, tá bom, pessoal? Vamos agora então com a novena da piedade Redentora de Cristo Já pegou a fotografia do teu filho A roupa do teu filho A chave do quarto O sapato, a meia, hein? Põe um copo d'água aí também Pra depois ele beber essa água abençoada aí, tá bom? A novena da piedade redentora de Cristo Que de cura e libertação Que é uma súplica de sobriedade Piedade redentora de Cristo Dá-nos a sobriedade Agora no programa SOS Cidadão Novena da piedade redentora de Cristo Com o padre João Seconel Fundador da associação Padre Seconel Da Pastoral da Sobriedade Por isso, novamente vamos clamar Vamos suplicar ao Senhor Através da nossa novena Através da nossa súplica De sobriedade Rezando todos juntos Novena da piedade redentora de Cristo Senhor, estou necessitado de Tua graça E hoje nesta novena Quero Te fazer o meu pedido Ofereço-te também esta Santa Missa novena Por nós que somos a igreja Para que defendamos a vida Prevenindo e recuperando De todos os vícios e pecados Para que sejamos acolhedores Sóbrios e perseverantes Pela recuperação dos dependentes químicos Pela conversão e perseverança De seus familiares Vamos nos consagrar A Mãe de Jesus Vamos nos consagrar A Mãe de todas as dores E a cruz redentora de Cristo Cantando, acolhendo A imagem de Nossa Senhora No meio da comunidade Todos juntos fazendo a nossa consagração Um abraço a Dona Sandra Da Comunidade Terapêutica Revi De Piracuara Onde estivemos na semana Visitando a Comunidade Terapêutica Feminina De Piracuara Parabéns Sandra Parabéns aí Também as recuperandas Pela palestra que assistiu comigo Deus os abençoe Saúde e paz Piracuara Comunidade Terapêutica Revi É a Comunidade Terapêutica Feminina Tem 20 vagas lá pra você E em troca da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a voz dos olhos Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou Desejo que a voz pertença Incomparável mãe Guardai-me, defendei-me Como filho e propriedade Vossa, amém Como filho e propriedade Vossa, amém Senhor, admito a minha dependência A dependência dos vícios e pecados Admito que estou necessitado de tua graça Admito que sozinho não posso alcançar a sobriedade Senhor, pela tua piedade redentora Dá-me a sobriedade e a paz só por hoje Piedade redentora de Cristo Atende-me Piedade redentora de Cristo Liberta-me Piedade redentora de Cristo Socorre-me E dá-me a sobriedade e a paz Só por hoje, graças a Deus Santa Cruz Redentora Atende-me o pedido de sobriedade e paz Confio em ti, Senhor Ouve o meu clamor E cura todas as minhas dores físicas e espirituais Santa Cruz Redentora de Cristo Socorre-me e salva-me Santa Cruz Redentora de Cristo Liberta-me e cura-me Santa Cruz Redentora de Cristo Atende-me e dá-me a sobriedade e a paz Só por hoje, graças a Deus A mãe de todas as dores Entregue em tuas mãos a minha família Com seus vícios e pecados Mãe de todas as dores Socorre e protege a minha família Mãe de todas as dores Liberta e converte a minha família Mãe de todas as dores Mãe de todas as dores Abençoe e santifica a minha família Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor As famílias Amém Abençoa, Senhor A minha também Abençoa, Senhor As famílias Amém Abençoa, Senhor A minha também Senhor Cristo Redentor Estou arrependido dos erros e pecados que cometem Quero voltar para a tua graça Quero voltar para a casa Reconciliado com a família e com Deus Pai Cristo Redentor Perdoa-me Cristo Redentor Converte-me Cristo Redentor Absolve-me Confesso que sou pecador E arrependido Peço o teu perdão E o perdão dos meus irmãos Cristo Redentor Acolhe-me E dá-me o arrependimento Cristo Redentor Perdoa-me E ensina-me a perdoar Cristo Redentor Absolve-me E dá-me a sobriedade Senhor por tua Santa Cruz Quero renascer no teu Espírito Para uma vida nova de sobriedade e de santidade O homem que ele passou Eis que sou uma criatura nova Santa Cruz de Cristo Perdoa-me Santa Cruz de Cristo Restaura-me Santa Cruz de Cristo Batiza-me de novo Vitória Tu reinarás Ó Cruz Tu nos salvarás Vitória Tu reinarás Ó Cruz Tu nos salvarás Senhor quero preparar todos os males que causei Ajuda-me a devolver a minha bênção A todos que eu prejudiquei Por causa dos meus vícios e pecados Senhor Restaura-me E dai-nos a sobriedade Senhor Abençoa-me E dai-nos a paz Senhor Aumenta a nossa fé E dai-nos a perseverança Senhor Confesso que creio na Santíssima Trindade Na intercessão da mãe de todas as dores De todos os santos e da igreja Senhor Instrui-me na tua palavra Senhor Senhor Dami a tua paz Senhor Restaura-me de novo Senhor Orando e vigiando Para não cair em tentação Quero permanecer nos teus ensinamentos Com sobriedade Senhor Ensina-me a orar e vigiar Senhor Instrui-me na tua palavra Senhor Salva-me por tua cruz redentora Foi no Calvário Que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é amar Foi no Calvário Que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é amar Senhor Servindo a exemplo de Maria Nossa mãe e mãe de todos Quero te servir nos irmãos e irmãs Marginalizados e sofridos Excluídos e dependentes químicos Mãe de todas as dores Quero servir Jesus nos irmãos Mãe de todas as dores Quero ver Jesus nos irmãos Mãe de todas as dores Só por hoje vou seguir Teu exemplo de amor e serviço Celebrando a Eucaristia Na comunidade com os irmãos Terei força e graça Para perseverar neste programa de vida nova Só por hoje, graças a Deus Senhor Instruir-nos na tua palavra E alimentar-nos no corpo e sangue de Cristo Dá-nos a sobriedade só por hoje Senhor Instruir-nos na tua palavra E alimentar-nos no corpo e sangue de Cristo Dá-nos a sobriedade só por hoje Senhor Quero fazer de todos os dias da minha vida Uma festa Uma festa limpa De partilha e de serviço Uma festa sóbria Irmanados com todos Na mesma esperança Uma vida sem males e sem drogas Senhor Liberta-me Senhor Cura-me Senhor Acolhe-me Senhor Batiza-me de novo Senhor Batiza-me de novo Senhor Restaura-me Senhor Instrui-me na tua palavra Senhor Alimenta-me no corpo e sangue de Cristo Senhor Senhor Dá-nos a sobriedade só por hoje Graças a Deus Senhor Por intercessão da mãe de todas as dores E nossa mãe Atende o meu pedido E dá-me a tua bênção e a tua paz Amém É bênção sobre bênção É bênção sobre bênção Vivendo cada dia no Senhor É bênção sobre bênção É bênção sobre bênção Amém Vivendo cada dia no Senhor Irmão, você também Irmão, você também É uma bênção para mim Que seria da minha vida Sem você aqui Aperte a minha mão Sinta o meu coração bater Eu te amo Porque vejo Cristo em mim